Que espécie de louco daria os poderes da Nascente da Noite a uma criatura dessas? Tome cuidado. Se essa abominação foi criada para proteger a parte baixa da Cidadela de Invasores, ela deve ser bem perigosa. Está longe demais. Cidadela de Invasores Está fora de alcance. Cidadela de Invasores Cidadela de Invasores Cidadela de Invasores Cidadela de Invasores Hoje é um dia histórico, meus amigos. Até a chegada da Legião, nenhum forasteiro andou pelos corredores de Baluarte da Noite por 10 mil anos.